Fala galera, aqui é o Jorge da Quero Quiro e antes desse vídeo eu tenho um comunicado muito legal para dar para vocês Dia dos Pais está chegando e é uma oportunidade perfeita para você dar um presentão para ele o atendimento clássico que é quiropraxia mais massagem de 240 por apenas 190 reais e o atendimento do ex que é o atendimento exclusivo de quiropraxia de 150 por apenas 120 reais eu estou deixando o link aqui embaixo na descrição para você poder agendar a consulta para o seu pai e dar esse presentaço para ele É isso, um ótimo vídeo e a gente se vê, valeu! Oi gente, eu sou a Ana, nossa terapeuta Eu estou aqui na unidade do Tatuapé com a nossa recepcionista Vitória Oi gente, estou aqui de novo Ela vai fazer massagem hoje, né? Primeira vez comigo, né Vi? Ah, então tá bom! Queria que você falasse um pouquinho, né? Das suas queixas, o que você está sentindo hoje Essa semana eu ando muito ansiosa, então estou com muita tensão aqui no ombro E por eu estar ansiosa eu sinto uma dorzinha aqui do ATM Certo Então aqui eu ajustei na semana passada E eu havia comentado isso com a atenção por conta da ansiedade Tá, acaba refletindo, né? Sim, sim Pode ser que seja por conta do seu ombrinho, né? Acaba refletindo em tudo Com certeza Perfeito Bom, eu vou começar então a massagem da Vi E espero que vocês curtam Até mais! Tchau Tchau A pressão da massagem está boa, sim? É bom Prontinho Prontinho Tchau, tchau. 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 Vamos a ver. Vamos lá. 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 E acho que ela já passou. Sigam o canal. Aliás, sigam a gente. Se inscrevam no canal, né? Sigam a gente. Assistam os vídeos. E passem aqui com ela. É, agendem o horário comigo, por favor. Eu atendo aqui na unidade do Tatuapé e lá no Morumbi também. Tá bom? E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. E um abraço 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 virtual para todos vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto